Muito obrigado aí pela parceria, viu pessoal, pelas visualizações aí, quase 12 mil inscritos no canal aí, obrigado aí pelos likes, pelos comentários, não esquece já de se inscrever no canal aí, quem não é inscrito, compartilhar o vídeo, deixar aquele like, aquele comentário, que é pro canal crescer galera, o canal só cresce assim no Youtube, a gente sempre motivado a fazer novos vídeos, esse vídeo aqui pessoal, eu vou mostrar esse meu mini sistema aqui que eu fiz em dois cascos de geladeira, já tem outros vídeos aí no canal desse sistema, tem até quando eu montei, tampei os vazamentos aí de casco de geladeira, e não é difícil pessoal, bem simples, topei com durapox inclusive, e esses dias eu coloquei um vídeo aí, algumas pessoas me pediram pra explicar melhor como é esse sisteminha aqui pessoal, e é muito simples, ele não tem segredo nenhum, é um sistema muito básico, e funciona muito bem pessoal, eu só tenho aqui peixes menores, eu tenho vários tricogastas aqui pessoal, conforme elas vão crescendo, eu vou colocando ela pra outro sistema, eu tenho alguns lambaris aqui pessoal, que se reproduzem, e tem uma molinésia aí, eu acho que um casal de molinésia, tricogastas que é azul e tricogastas que é aquele prateado, e os tricogastas vão se reproduzindo aí muito, e esse sistema ele é muito básico pessoal, ele é um sistema de captação ali por um cano de quarenta, lá no fundo, ele tem uma curva e o cano que desce, o cano que desce, só na superfície da, lá da, lá na superfície de baixo aí da caixa, e fica aqueles cortes que a gente faz no cano do overflow, que os peixinhos pequenos não passarem, simplesmente isso, e aí ele tem essa saída aqui ó, de quarenta também pessoal, já vem aqui ó, aqui tem uma união de T ó, que vem do outro sistema aqui ó pessoal, mesma coisa, coloquei um cano de quarenta até no meio, no meio eu dobrei uma curva pra baixo, que você vê aqui que ele não tá no fundo, ele tá a uns vinte centímetros aí do fundo, ali eu coloquei uma curva pessoal, e coloquei um cano direcionado pra baixo, e lá em baixo, aonde o cano cola, ele tá coladinho na, na, na superfície de baixo, eu fiz aqueles cortezinhos em V que a gente faz no overflow, beleza, ficou removendo aí boa parte da sujeira, aqui é uma bombinha pessoal, de máquina de lavar ó, tá protegida aqui com um pedaço de garrafa pete, e aqui é um filtro pessoal, um filtro muito, muito simples, que você vê aí ó, duas quedas d'água muito boa, uma única bombinha, e aí o que é que tem pessoal, que esse cano aqui ó, que vem da bomba, vai direto pro fundo pessoal, e lá no fundo tem uma curva, pra água sair, aí eu coloquei pessoal, um saco de cebola, lá em baixo coloquei conduíte, pra formar bactérias né, coloquei um saco de cebola com uma mídia de cavão, cavão comum, coloquei outro saco de cebola com mídia de caco de telha e a gila expandida, e aí por cima aqui pessoal, coloquei pra segurar legal, dois pedaços de tijolos, e esse cano aqui pessoal que vai ó, que é o cano que joga aqui ó, ele tem esses cortes aqui ó, então você vê que a água fica bem decantada aí a sujeira ó, a água que entra mais limpa, e pra esse sistema pessoal, que é um sistema que não tem peixes grandes, a quantidade de fezes de urina é pouca, você vê que a água não tá verde ó, a água tá num tom verde claro diria, ela não fica verde apesar daqui bater sol ó, hoje tá um sol aqui ó, mas o filtro não deixa essa água ficar verde, e as plantas também que eu tenho aqui pessoal. Então, sistema muito básico pessoal, muito simples, se você tá começando aquaponia, tem um caixa de geladeira aí pessoal, uma bombinha, até dessas bombinhas de aquário mesmo, que são submersas, você já faz um sistema desse, pra ir aprendendo, coloca algumas plantas aí ó, sempre eu coloco plantas, tem alface d'água aqui, tem água até, aqui do lado pessoal, tem várias plantas, mas são plantas que são, é plantas, só que aqui eu faço pessoal, eu aproveito ó, quando eu dou descarga aqui pra limpar ó, isso aqui tudo vai ficando cheio de matéria orgânica dos peixes pessoal, você vê que tem muita minhoca aqui ó, aí eu planto taioba pessoal, tomate aqui ó, tomate já estão tudo florescendo, pimenta aqui de cheiro ó, carregada, pimenteira ó, isso aqui pessoal, tudo é adubado com resíduo dos peixes, que eu vou jogando aqui, eu aproveito muito isso, tem aqui a gengibre, que é a mangarataya, que a gente chama aqui na região norte pessoal, e aí eu vou plantando, você vê que aqui o tomateiro já tá dando um pouco ó, isso tudo adubado com a água que vem aqui dos peixes, conforme vai chovendo, vai enchendo aí, eu vou tirando um pouquinho e vou colocando aqui, então um sistema bem básico pessoal, tá bem simples de você entender qualquer dúvida pessoal, qualquer pergunta, deixa aí nos comentários aí que eu vou tirando a dúvida pra você, dá pra você ver os peixinhos aí ó, você tem um sisteminha muito legal, dá pra você tirar água daqui pra irrigar suas plantas, vai repondo, mais um detalhe pessoal, que eu vou mostrar aqui pra vocês que eu esqueci ó, eu fiz uma ligação entre as duas caixas aqui ó, você vê esse cano aqui pessoal, ele tá ligado com as duas caixas aqui ó, ele sai aqui ó, então conforme chove, essa caixa tá um pouco mais alta, a água não vai esborrar por aqui, ela vai vim pra cá, aqui pessoal, é a caixa que eu vou tirando água conforme vai chovendo aqui, porque eu não botei furo ladrão nela, eu até fiz um furo aqui ó, você vê que aqui tem um furo pessoal, ele tá obstruído, então aqui eu posso colocar um ladrão pessoal, pra quê? pra quando a água chegar aqui ó, não pode chegar na superfície, pros peixinhos não cair junto, como esses peixes aqui não são de ficar pulando pessoal, você vê que não tem nem tela, os peixes tão muito tranquilos, só as tilápias que tão aí que daqui a pouco vou ter que tirá-las e colocar pro outro sistema, beleza pessoal? mas assim, um sisteminha simples de você fazer ó, com caixa de geladeira ou dois, pra você começar aí na caponia pessoal, você que tá, não quer investir, de onde que eu peguei isso aqui? Eu pedi do amigo meu que trabalha com geladeira pessoal, e me deu isso aqui 0800, o trabalho foi só comprar a durepox, vedar os buraquinhos aí, eu vou achar o link aqui pessoal que eu fiz, e vou colocar nesse vídeo do vídeo quando eu montei isso aqui, as caixas, não quando eu montei nessa posição aqui, que essa posição aqui, eu já tinha mostrado em outros vídeos, mas não tinha explicado ainda pra vocês, aí um colega ali, mais de um colega pediram a explicação e eu tô dando a explicação pra vocês aí, tá bom? Qualquer dúvida pessoal, deixa aí nos comentários, e eu vou tá respondendo com o maior prazer. Outra informação pessoal, o nosso grupo do WhatsApp pessoal tá lotado, não tem vaga, a gente tá pensando em fazer o aquaponia de quintal 2, daí é uma ideia, mas tem o grupo do Telegram, então é só você baixar o Telegram, que está lá no seu celular, é muito simples, e eu vou deixar o link aqui do canal do Telegram. Pessoal muito bacana pessoal, inclusive o pessoal que tá no grupo da aquaponia lá do WhatsApp, tá no Telegram também, eu pedi lá pro pessoal mais, assim, disposto sempre a estar lá dando dicas, eu pedi pra eles ficarem nos dois grupos, então eles estão sempre dando informação legal, e eu não posso ficar lá direto pessoal, e aí eles ficam lá, então pessoal muito bacana pessoal, você tem uma dúvida, vai lá e pergunta, não tem medo de perguntar não, e a gente vai que vai, tem um professor que ele falava que não tem pergunta burra, tem burro que não sabe responder, que é aquele cara que já sabe tanto que ele não sabe mais responder pra pessoa aí, e às vezes quem pergunta não aprende nada com ele, lá no nosso grupo não pessoal, pergunta a gente vai atrás da resposta pra você, nosso objetivo é difundir aquaponia no Brasil aí, no seu quintal, você tem uma criação de peixe aí, pesquisa pessoal na internet, tem muita coisa legal, tem aquele sisteminha da Embrapa, lá do Piauí, que é mano pra você pesquisar, começar, e esse aqui ó, uma coisa simples aqui pessoal, cacho de geladeira, quem passa no lixão, viu o cacho de geladeira jogado, não tem noção que dá pra você criar peixe dentro de um cacho de geladeira, pessoal, eu conheço um amigo, ele tem vinte e poucos cachos de geladeira pessoal, e ele vende peixe pra esse pessoal de pet shop, loja de aquário, e eu fui na casa dele pessoal, ele cria em cachos de geladeira, incrível né, só que ele não me deixou filmar, tem esse detalhe, eu pedi pra filmar, ele não deixou, mas é um direito dele, mas é muito legal, então é um cacho interligado no outro, são vinte e um cachos de geladeira pessoal, com diversos tipos de peixinhos de aquário, e o cara vive só disso, por incrível que pareça, num quintal do tamanho do meu mais ou menos, então fica até a ideia pra vocês aí, grande abraço, deixa um like aí, comenta pessoal, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, vamos fazer o canal crescer, vamos que vamos, grande abraço e até nosso próximo vídeo.